No início do século passado, o astrónomo americano Edwin Hubble foi responsável por uma das mais importantes descobertas científicas de todos os tempos. Qualquer que fosse a direção para onde apontasse o telescópio, observava que todas as galáxias se afastavam entre si. Um universo em expansão e não estático. Mas então, como seria no início? Tudo estava concentrado, num só ponto, que pode não ter sido maior do que isto. O Big Bang não é uma explosão que levou ao começo de tudo. É sim uma teoria que relata que o universo começou num ponto infinitamente compacto e quente, há cerca de 14 mil milhões de anos, e que se expande e arrefece com o tempo. Legenda por Sônia Ruberti